Rapaziada do canal Luido Papacapim, deixa o like aí rapaziada, se inscreve no canal Vou trazendo pra vocês aqui agora mais uma coisa sobre a reprodução do canário belga aí Rapaziada, só tinha dois ovos galados, era pra esses ovos terem nascido ontem Aí eu fui fazer novamente o exame de ovoscopia Esses ovos, eles não se geraram mais, eu acho que o embrião morreu Aí eu fui o que? Tirei a canária do canário, botei ele nessa gaola aí Na gaola dele, alejadorzinho dele Tirei o ninho da gaola dela, como vocês sabem Botei um pote pra ela tomar banho, tranquilão lá Botei verduras pra ela lá Daqui a cinco dias rapaziada, daqui a cinco dias eu reponho um ninho novo pra ela Um ninho novo, repolho o juta pra ela botar lá no ninho Acho que ficou corredinho de juta Boto pra ela de novo, vou dar uma vitamina a ela aí Como ela botou os quatro ovos, desgasta muito a canária Vou dar uma vitamina a ela aí Dar uma vitamina também ao canário aqui Aí estão separados os dois Vou deixar eles sem se ver aí durante cinco dias Ela também sem ninho durante cinco dias Daqui a cinco dias eu boto o ninho nela E o casal de novo Do canário belga Pra eles começarem uma nova postura Pra começar a tirar filhotes rapaziada Dessa vez a gente vai conseguir tirar os filhotes de belga Deixa o like rapaziada, se inscreve no canal Compartilha o vídeo aí, o canalzinho aí Luiz do Papacapim Deixa o like, valeu!